You've seen the way, they've done your bones Deque não chora, não mama, se consola com migalhas E é por isso que a desnutrição nos devora as entranhas Ou caralho, ser oprimido, pá frustrado, prefiro morto Acabem de uma vez comigo, um tiro ou dois e pronto Enquanto isso eu reivindico, insisto neste ponto Todos vocês políticos são vassalos do povo E povo sem voto é povo sem voz Povo sem opções após, há seis anos a espera para substituir o agosto E mesmo que não haja alterações de vulto Se o próximo for pior e mais corrupto Cabe a nós eleger o gatuno que acederá o púbito É inútil discutir quando as decisões nos ultrapassam E o último a se exprimir é o que legitima a fantuxada Aguentar-nos sem eleições, por falta de condições Caetano, pareces fixe, mas toma-nos por parbalhões Bebé que não chora, não mama, acorda, reclama Vamos ser os atores da perifécia e da drama Grita, reclama, vamos agora, vamos que é hora E és tu para dizer que eu não posso votar, não posso votar Quando eu, cidadão, sem um voto sou nada Quando eu, cidadão, sem um voto sou nada Quando eu, cidadão, sem um voto sou nada Sou da geração bastarda, geração do nada Imbuída da mania, consumista em ser vazia Construída sobre os destroços do sonho socialista Geração filha da puta, revira a cara a luta Sou da mesma geração, que não tem coração Não tem gratidão, não lutou na grande guerra Independência ou depressão E como consequência está drogada Viciada e amarrada a um cifrão Não sou Einstein, sou o átomo e a regra que constitui a exceção Calça-luva de Cazuza, cada prosa, cru e suja A minha luta não para Corvo manifesto, purei-te na cara E eu passo a noite na esquadra Como o livro do Rousseau e a minha Charto Guevara E a vossa opção, não me abana uma bala Porque eu sou feito de ideias que uma bala não cala Eles mataram o socialismo, votaram no cifrão Traíram democracia para foder corrupção Não tivemos, nem dançamos, o duro quis ambas, mas minas e bombas 27 anos ao ritmo da guerra, foi essa dança Imigração sem integração, alternativa, desgraça Nova escravatura, sem magistratura Fria exclusão, fica as obras e baos de farsa Foi o nosso sacrifício e qual é a nossa herança? Não podemos votar no dia da nossa mudança Saber que não chora, não mama, acorda, reclama Vamos ser os autores da peripésia e da trama Grita, reclama, vamos agora, vamos que é hora Quem és tu para dizer que eu não posso votar, não posso votar Quando eu, cidadão, sem o voto sou nada 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 No dia 19 de novembro de 2007 Uma série de angolanos foram à rua Manifestar-se contra a decisão do CNE, ou seja A Comissão Nacional Eleitoral de Angola De não deixar a diáspora votar nas próximas eleições Legislativas e presidenciais por alegada Falta de condições Sim, a mesma Angola Que sorride amantífera Angola rica, petrolífera, que todos conhecemos E nem é questão de Angola ser rica ou pobre, é questão de Direito É questão de que se o governo diz que é hora de democracia, então Todos os angolanos têm direito de serem incluídos Sem exceção Angolano-tuga Angolano-americano, angolano-chinês Toda a diáspora Esta música é dedicada a todos os bravos A todos os verdadeiros angolanos Aos que não cederam ao individualismo, ao egoísmo Uniram-se em prol de um direito comum E foram à rua usar a voz como arma Essa manifestação foi das coisas que mais me orgulho ter feito na vida Obrigado a todos os membro Obrigado a todos os membros do blog Revoluçãoemangola.blog.com A luta continua A vitória será certa, men Tenho fé em vocês Tenho orgulho em vocês Obrigado 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 Obrigado